Música Eu vou tentar ser sintético, mas não posso deixar de... Aqui, aqui eu uso... Pode deixar... Você aprendeu que eu sou sintético? Não... Mas eu não queria deixar de... De agradecer sinceramente... Em geral, todos no seminário a gente começa agradecendo... E eu queria dizer que... Vou começar agradecendo também a possibilidade de estar aqui... É um agradecimento sincero... Eu acho que é um privilégio poder estar... Com colegas de... Particularmente da área de história da literatura... Da crítica literária... Que, no entanto, venho aprendendo... Nos últimos anos... E agradeço assim... Os organizadores do evento... E a possibilidade de estar... De estar aqui... Eu não sou da área de literatura... Mas isso não é uma desculpa... Não... Eu não sou... Isso não é uma desculpa do tipo... Então... Meu texto não é tão bom... Enfim... Não é isso que eu quero dizer... É... O que eu quero tentar... Desafiar... O que eu estou meio desafiando... Digamos... É tentar... Mostrar como é que... A partir de outras áreas... A gente pode, porventura... Entender... Ou pelo menos... Digamos... Complementar a compreensão... De um romance... Que foi desde a sua... Da sua publicação... Em 2007... Ele foi percebido... A partir de vários adjetivos... Particularmente... O adjetivo de corajoso... Que foi campo... De trânsito... O Minha Couto... Logo... Logo que ele é publicado... O romance... O Minha Couto publica um artigo... Na imprensa... Em que ele... Afirma... Que o texto do João Paulo... É um texto... Corajoso... Eu queria... Começar... Talvez... Tendo de entender... Essa... Essa ideia... Que se constrói... No torno... Do... De campo de trânsito... Que... Rapidamente... Também ganha... Uma fortuna crítica... Ou seja... São vários autores... Que vão... Se... Se... Se deter... No campo de trânsito... É... Cacital... Algum... O... 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 ele enfrenta o campo de trânsito, uma das grandes tensões negativas da segunda metade do século XX. Talvez aí a gente tenha a dimensão da coragem que se constitui em torno dos limites da representação da experiência concentracional. A singularidade e a eficácia do campo se deve à existência de um processo jurídico, à impossibilidade da defesa judicial e à crescente percepção da vítima de que está ali por algo absolutamente independente dos seus atos. Para ela, o campo se transforma num sem sentido e seu dia a dia na luta mais elementar pela sobrevivência, algo que o Nazir trabalhou idealmente no seu texto. O Mungau, personagem central do campo de trânsito, ao se ver detido, ele procura se questionar sobre o porquê da sua detenção e em várias páginas ele se pergunta de que me acusam. A seguir, ele pensa que deve confessar ou se, porventura, possuiria alguma informação relevante. Ou seja, o que pode me tirar daqui? Eu confesso? O que eu devo confessar? Eu sei de alguma coisa? O que eu devo contar? O bichigoso, seu primeiro verdugo, responde, já te disse que não preciso de informações nem de confissões. Nada do que possas dizer me interessa. Assim, é logo no início do romance e por meio do arbítrio oposto submetido no Mungau, o João Paulo nos joga no sem sentido da experiência concentracionária, ali onde ela se instala, entre os Ereiro, o Manamida, no início do século XX, ou entre os Cuvar e o Nicola, em 1940. O sem sentido dos Cuvar e foi trabalhado de uma maneira absolutamente extraordinária pelo Duarte a partir de relatos que ele percorre nos anos 90. Quer dizer, o sem sentido permanece. E recentemente, um colega meu também trabalhou com uma documentação em que ele relata uma mulher, o Vale, em que ela se dirige a um militar, em 1940, um militar do exército português e ela fala, mas por que que vocês estão fazendo isso? Vocês já nos tiraram tudo? Vocês já nos tiraram as vacas? Vocês já nos levaram para tal lugar? Por que que vocês continuam? Mas é esse porquê constante que caracteriza essa experiência. Ou também, no caso que a gente talvez faça parte do programa do João Paulo, que já foi assinalado pela Fátima Mendoza, é conectar a experiência moçambicana, em particular e africana em geral, com uma experiência que extrapola essas fronteiras nacionais e continentais. Ou seja, os campos, eles não tiveram apenas no contexto africano, mas sobretudo na Alemanha e na Europa ocupada nos anos 30 e 40, em diversos momentos na União Soviética, no Camboja e no Comporte. Ou em Moçambique, tanto da proliferação dos campos de educação e do trabalho forçado. Ou seja, em campo de trânsito, em Moçambique é o cenário daquilo que já foi chamado de o mal do século. Narrar o fenômeno dos campos em Moçambique impõe a João Paulo várias tensões. Aquela que o interpela como historiador e cientista social, a historiografia dos campos constitui um dos grandes desafios da história contemporânea e da história contemporânea em geral, não só da história de Moçambique. Ou seja, se no caso da história de Moçambique, em particular, nós temos um problema que diz respeito à inacessibilidade de arquivos e de documentos ou seu caráter absolutamente fragmentário, isso é recorrente, porque a destruição de documentação referente a destruição ou computação de documentação referente na campos é recorrente. Ou seja, o caráter criminoso que preside, ele faz com que justamente se tenha um certo cuidado que diz respeito à eliminação e à inacessibilidade de arquivos. Não é uma particularidade moçambicana, eu lembro que a gente demorou décadas para ter acesso a vários arquivos, onde nasceram os diferentes contextos concentracionados. Mas a atenção não é dada só pelo desafio que se impõe ao historiador ou cientista social ou historiador contemporâneo, mas também ao ficcionista. Por quê? Porque uma das grandes questões que se colocou com relação aos campos diz respeito aos limites da representação. Ou seja, é possível a gente fazer ficção com algo como pode ser a experiência concentracionária? Isso se colocou na Europa, prematuramente, a impossibilidade da construção de um texto sobre aquela experiência. E eu vou falar de dois autores que eu acho que são autores que estão em dois polos temporais, mas que conjugam uma questão que me parece central da experiência dos campos. E aí talvez eu seja muito careta, eu falo menos com a imagem de fogo com a imagem do Caio. Ou seja, me preocupa e me interpela a construção daquilo que Louis Sobares se inspirando em um Caio chama de memória social. E como uma representação coletiva, ou como representações sobre as quais um coletivo vai mais ou menos se pondo de acordo. lembrando que Louis Sobares morreu num campo de concentração, nos colos de Semprun. E isso vai fazer parte da memória central de um texto magnífico do Semprun, que é a escrita ou a vida. E aqui nós colocamos um problema que o Semprun coloca logo de entrada. É possível escrever sobre o campo? Então ele se coloca num polo. Ele resolve escrever a escrita ou a vida? Ele começa a escrever a escrita ou a vida em 1837, quando ele sai da notícia do suicídio do Primo Leve, que está no outro polo. Ou seja, o Primo Leve decide escrever em 1946. Então são esses dois polos. Um que diz respeito a você trazer para o campo textual ou a memória. Mas num momento prematuro em que as pessoas não querem ouvir, porque com o ato de contar, desrespeita você contar e alguém querer te ouvir. O ato de escrever, desrespeita você escrever e alguém querer te ler. No caso do Primo Leve, é fascinante pensar que em 1946, quando ele publica, ninguém queria ler o Primo Leve. O livro dele é Edson One, tem, se não me equivoco, em torno de 200 leitores. Fica em caixas e ele só vai ser retomado no começo dos anos 60, quando uma nova geração de jovens italianos começa a convidar antigos, resistentes, para falarem nas escolas, nas suas experiências. Então aparece o livro do Primo Leve. Eu acho essa história interessante porque justamente ela nos traz uma questão da maturação da memória. Ou seja, não são todos os contextos em que você, quer dizer, em cada contexto a memória estabelece uma memória social, ela vai estabelecer uma relação específica com o tempo, que também é uma reconstrução social. Eu lembro a vocês que esta semana, esta semana foi votada na lei, na Cataluña, na Cataluña, não na Espanha, em que você tem agora a eliminação dos juízos que condenaram as pessoas durante o período da guerra e no período do pós-guerra. Ou seja, até hoje você tinha pessoas que não sabiam porque os seus avós tinham sido presos ou os seus avós tinham sido mortos. Agora você tem uma lista na internet online que você tem acesso e as pessoas falam meu pai efetivamente, eu sabia, tinham me contado ou com o contrário, eu não sabia porque tinha o meu contado que o meu pai tinha sido fuzilado. Então nós temos em 2017, onde tivemos a gestação da memória, quer dizer, como demora. No caso do Brasil a gente observou isso, como foi muito diferente a experiência do Brasil ou da Argentina, em que rapidamente na Argentina quando acaba a ditadura militar, por uma série de casos em que os militares tinham perdido uma guerra, você rapidamente vai criar instituições para tentar dar conta dessa memória. No caso do Brasil a gente retardou esse processo e eu diria que foi um dos fatores, ainda temos que avaliar, mas foi um dos fatores que criou, pelo menos em parte do universo social brasileiro, uma espécie de ódio a esse período de uma que nós tivemos em que ela construiu a comissão de verdade, que significava justamente você, digamos, referir a essa memória. Portanto, o João Paulo aqui, ele está lidando com memórias, com memórias difíceis, com memórias que demoram para ser geradas e com uma memória que não é pessoal. Esse é um ponto importante. porque o João Paulo não foi objeto do campo, da experiência concentracionária. Aliás, em Moçambique nós temos um problema que também não é exclusivo de Moçambique, mas é que a falta de relatos em primeira pessoa dos acontecimentos naquele período. Ou seja, qual é a matéria que nós temos para chegar a esse período. Se de um lado nós temos uma carência de documentação ou uma inacessibilidade de documentação, digamos, ou uma documentação escondida que tem uma espécie de fantasmagoria, então parece que você tem arquivos, mas que você nunca sabe direito quais são. E nós temos um volume restrito de um outro universo de inspiração, que é o jornalismo. Então, se você for olhar, foi publicado efetivamente na imprensa portuguesa, na época, artigos chamando atenção para os campos em Moçambique. Concomitantemente foram publicados artigos na imprensa moçambicana que davam uma versão completamente diferente dos acontecimentos. E com o que, qual é de fato a matéria que nós temos. E talvez aí eu acho que a gente possa estabelecer um diálogo bastante proveitoso com a etnografia, que é o que eu venho exercendo nos últimos anos. E por quê? Porque, na verdade, uma das matérias que eu acho que são, que constituem uma matéria crucial para a gente pensar esse período, e que é uma matéria que resiste, talvez, ao esforço presente, no esforço de uma narrativa estruturada, são os rumores ou os comentários entrecortados. Ou seja, quando nós tentamos trabalhar com esse passado, que é porque os campos já não existem em Moçambique, embora existam como um temor, e esse é um ponto muito importante. Uma das minhas personagens, a Doris Tec, com quem eu trabalhei, ela, depois de uns meses conversando com ela, na região de Minha Sônia, e ela me disse assim, eu estava indo para Maputo, ela falava, você vai para Maputo, posso pedir um favor? Eu falei, claro, eu entendi. Aí ela disse, eu quero que você tente conseguir um documento para mim. E eu perguntei, que documento do Ministério? Ela disse, um documento que eu fui vítima da operação-produção. E, por que você quer esse documento? Quando eu ver de novo, eu vou apresentar e vou dizer, olha, eu já fui, não quero que me aconteça novamente. Ou seja, essa ideia me parece uma ideia que é muito presente. A ideia de que você, digamos, nós, o falar dos campos em Moçambique faz referência a múltiplas temporalidades. As coleções que se estabelecem no período colonial são evidentes, mas também as coleções que se estabelecem com um porvir, com uma espécie de insegurança presente que eu acho que a gente não pode deixar. É muito diferente do contexto que alguém, por exemplo, o Pollack, quando ele vai trabalhar com a memória dos campos nos anos 80, na Europa, veja bem, ele vai usando seu intento, ou seja, demora muito tempo para ele trabalhar com essas memórias. Ele vai num momento em que as pessoas já não tinham medo de falar. Ou seja, não havia, o temor já não estava presente. Aqui nós temos que lidar com esse temor. Eu vou rapidamente, um dos elementos que eu acho que é a matéria com a qual o João Paulo trabalha, são essas histórias, quer dizer, o esforço do ficcionista é pegar essas histórias e se apresentam de maneira absolutamente fragmentária no cotidiano moçambicano. Ou seja, quando você acontece com as pessoas, você fala que tem interesse no tema. Todo mundo nos diz, ah, você tem que falar com o Cicrano, Cicrano teve uma ameaça na época da Operação Fusão. Ah, você tem uma amiga que foi acusada de não sei o quê, você pode conversar com ela. Quer dizer, isso é constante, é constante ali. E com essas histórias que elas não se apresentam da maneira como aparecem no romance. Ou seja, é muito difícil você arrancar, e eu digo isso porque tentei, mas como foi o dia, para onde te levaram? As histórias aparecem, as pessoas que passaram por estão ali, mas tudo tem uma espécie de nebulosa que, na verdade, nos expõe a um estilo narrativo que é relativo ao romance. Então, nós temos uma tensão própria de Moçambique. Qual é esse estilo relativo, que é narrativo, que é reativo ao romance, e que nem por isso é menos extraordinário? Esse é um estilo narrativo que diz respeito ao momento, a esse momento de contar, a uma particularidade da realidade que se expressa na forma de rumores ou de histórias que não têm fim. Então, eu estive lá, três pontos, você, bom, conta mais, pelo amor de Deus, né? Bom, você não vai contar desses, não é assim, a negociação é muito mais complicado, né? Dali a três dias fala, bom, passei um tempo, e depois tem histórias que são recorrentes, os leões do Lhasa, é uma história que todo mundo viu alguém ser comido por um leão. Então, você vai vendo essas histórias, que também não interessa se é verdade ou não é. Não interessa se a pessoa realmente viu ou não viu. O que interessa é que isso é contado e a maneira como é contada. Uma das características de Mungau, eu posso recolher isso nas falas das pessoas com as quais eu pude trabalhar, e com isso eu vou concluir, é essa ideia da absoluta, digamos, a absoluta, dois pontos só que eu queria destacar, perdão, são fundamentais na conexão que o João Paulo estabelece com uma literatura sobre os campos que está mais além do contexto, evidentemente, que está mais além do contexto moçambicano, nós temos o Baca Cossa, que é um outro autor que vai referir os campos, ou do contexto africano. Desrespeito a duas questões, o caráter deliberado que ele dá, há algo que em princípio seria estranho na realidade moçambicana, mas que o conecta diretamente com a literatura dos campos, quem me chamou a atenção para isso foi a Rita, que é a colher, ou seja, o desespero para a colher, num país onde boa parte da população come com a mão, ou tem mecanismos de você comer com a mão, então você generalizar num campo o desespero para a colher, tem duas questões. Uma delas é você saber que Mungau vinha da cidade, que é um ponto crucial, ou seja, uma das coisas que aparecem nos relatos dos campos é o absoluto despreparo para aqueles, por parte daqueles que vinham da cidade, enquanto que aqueles que vinham do universo rural conseguiam, digamos, se desenrascar mais rapidamente. E o outro ponto, que eu acho que é um ponto muito fascinante do livro do João Paulo, que conecta diretamente com autores como Primo Lévia, como Centrum, é você, quando você imagina que o campo apresenta um espaço de igualdade de todos os indivíduos que estão ali, ou seja, a vida nua do Agamben, por dizê-lo de alguma maneira, na verdade o campo repõe hierarquias. Ou seja, dentro do campo você tem os mais antigos, os mais novos, aqueles que se viram melhor, aqueles que não se viram melhor, aqueles que sabem com quem falar para conseguir determinadas coisas, aqueles que não sabem ou não têm com quem falar, e se esbotam em si mesmas, essas pessoas se esvaiam. E com isso eu só vou cumprir, foi muito interessante o que me disse Dona Estéria, por quê? Porque apareceu num filme do Licínio também, que eu vi depois da minha pesquisa de campo, um documentário, não o outro que ele escreveu, o que ele fez, que é a Virgem Margarida. Dona Estéria me disse que, quando ela vai falar, ela vai associar o campo com o Chubalo, e ela diz, éramos como escravos. Aí eu perguntei que eram escravos? É verdade, éramos como escravos. Aí ela vai explicar que trabalhavam, que eles vendiam, não ganhavam nada, porque não trabalhavam de graça, porque trabalhavam de graça, escravos. Mas era pior do que o Chibalo. Eu perguntei, por que era pior do que o Chibalo? Porque nós não sabíamos quem era o patrão. Não tínhamos a quem recorrer. Ou seja, Dona Estéria resume a dialética rebeliana do senhor do escravo. Ela diz, o escravo tem um dono, no Chibalo tem um patrão. No campo, éramos escravos, tem um dono. Esse é o acalto. Obrigado.